E aí galera, beleza? Como é que cês tão família? Cês tão de boa? Mano, eu tô de boa rapaziada, tá ligado né cadê ela? Vou pular ali na casa do amigo Cauê primeiro. E vamos pegar as ondas, cachorro, Bel. Galera, agora é só esperar o Cauê sair. Mano, o calor hoje tá bravo, hein mano. Isso é louco. Tá quente, rapaziada. Quente pra caramba. Acho que tá uns 800 mil graus. Vamo aí cara, 300 anos depois cê aparece. Cê me deixou 20 minutos esperando cara. Cê tava fazendo cocôzinho? Sério cara, deu uma pasta ali de uns 10 quilos moleque. Que isso? Sério, papo reto. Era grandão? Não, era pastoso, tá ligado? Credo, que nojo cara. Mó nojento mano. E aonde que nós vai hoje? Mó dor de barriga mano. Aonde que nós vai hoje? Itamambas. Itamambuquete? Uhum. Então tá bom. Vamo lá. Tamambuquete. Ó rapaziada, a VDN como é que tá. Vamo ver. Mano, isso aqui tem a valinha aqui ó aí. Félix ou Itamambuca tem altas. Meio metrinho rapaziada. Magrão. Magríssimo. Rapaziada. Rua 30. Final da... Nossa, parafina que já era rapaziada. Olha isso velho. Nossa, mas por que que cê deixou assim em seu lock? Ai. Ó. Tão vindo? Que aonde hein? Ô beleza. E aí mano? Beleza? Parafina foi pro saco. Mas tem aqui no carro. Que eu comprei. Aí cachorro. Parafina derreteu no sol. O bagulho sai como? Ó. Isso é louco. Não vou jogar aqui no mato não. Vou pegar um papel. Olha. Como ela tá quente mano. Eu vou jogar uma água gelada aqui ó. Pra prancha respirar pro parafina pegar. Tá ligado? Se não ela não pega. Ela derrete. Ó. Já é ó. Só um pouquinho. Agora eu venho aqui rapaziada. Que seco ela. Agora pega suave. Mano. Mano. As vezes cê não sabe nem o que que eu tô passando aqui né rapaziada. Tem gente que nem faz ideia. Oi. Mas isso aqui é parafina. Oi. Quanto? Não. Olha aqui ó. Chega aí pra você ver. Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Mano. 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 Dá pra tirar um aéreo ali que eu vejo. Hein? Correu uma direitinha ali ó. Bem onde quebrou aquela ali. Tá vendo? Só que dá série. Vai. Você já tá pronto? Já. Tá baixo. É mais ali ó. Aquele canto. Aqui na frente tá bem vala. Ah vou fazer um caminho aí pelo menos. É pegar umas 10 ondinhas. Aqui é da hora pra dar aula também, Cor. Né? Cantinho. Será? 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 Será que 100 quilos anda? Galera, sobre a onda mano. Tem meio metrinho aí. Acho que dá pra dar os aéreos. Como é que eu ia? Ah, você tem 30 quilos, né? 30 quilos. Eu tenho 100 quilos. Tá na roça. Não dá nessa avala aí. Não, mas eu acho que você vai dar umas pauladinhas ali ó. Se liga na junção lá. Sim, é. Eu acho que tá igual ontem aí na real. Tomara. Vai dar uma alongada? Dá uma soltada aqui na carcaça. Vai dar uma alongada. Oi, olha a cor da água, Cauê. Que doideira, viado. Glória a Deus, pai. Uh. Boa aí. Boa aí. Olha só. Oh, meu Deus. Ah. Não foi de nada. O que é isso? 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 Tá difícil, vai dentro Bicho! Galera, lembrando vocês, mano, não esqueçam de compartilhar o vídeo aí Com seus amigos, parça Tá ligado? Ó Ó Tá ligado Ó 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 O que é isso? Ó 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 ah ah tá isso ó 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 Tchau, tchau.